Agora... Amém... Quis meus olhos... Eu amei... Desde esse dia... Que saía eu estar... Quando o seu olhar... Eu se encontro... Sobre mim... O mar... Perdi... Sobre quem sabe... Mais de mim... Muito tempo... Esperou... Então... Sobre mim... O mar... É... É... Hoje não podia... Resistir... Com o peito... Com o peito... Com o amor... Te perder meu coração... E paixão... É... 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 Que ponto longe... Eu está... Percebi... Que o decair... Pelo amor... É... É... Como um sussurro... Viver o nome... É... 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 Quando eu te amou, te peguei o meu coração Amém 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 Resistir Hoje é um dia Resistir Encontrei-te com amor Te perder meu coração Antes de mim Antes de mim Desder Desder Disburna Mare �